Nós vamos falando agora a respeito de um caso que aconteceu aqui em Três Lagoas, briga de marido e mulher, mas que na verdade terminou com o desvendar aí de outras situações, várias munições apreendidas a Albert Silva. Bom dia pra você. Oi Ana, bom dia mais uma vez. Viu um caso que chamou muito a atenção, né, principalmente aí da polícia, da imprensa, devido ao tanto de munição que esse homem aí estava, estava dentro da casa dele. Esse fato aconteceu no sábado por volta das 5 horas da tarde, a equipe da Rádio Patrulha do 2º Batalhão de Polícia Militar foi informada que estava tendo desentendimento em uma residência, né, essa residência aí estava trancada e aí a mulher acabou ligando aí para a polícia. A polícia foi até o local, conseguiu chegar até o local, residência que fica na Avenida Antônio Trajano, viu? E aí ela disse que a residência estava trancada, ela falou para os policiais, ó, pode pular, viu, que eu estou trancada aqui dentro de casa. Os policiais, com autorização aí dessa mulher, conseguiu aí entrar dentro da residência dessa mulher. No local, a polícia fez contato aí com a mulher, né, que estava trancada, com medo, né, com medo de sair aí e aí a polícia conseguiu entrar dentro da casa e aí prender esse homem, viu? O que aconteceu? Esse homem, né, estava discutindo aí com a esposa, diversas agressões relatadas aí por essa mulher e aí, o que aconteceu? Esse homem acabou chegando bêbado, mais uma vez acabaram discutindo e aí dessa vez a vítima, além dessas brigas, além dessas agressões, ela levou aí os policiais até o quarto do casal que quando abriu as gavetas, Ana, abriu a gaveta do guarda-roupa aí, mostrou diversas armas, viu? Armas, né, sendo revólver, espingarda, máquina de recarga, peças de armas, várias munições, vários calibres e outros acessórios usados aí pra recarga desses cartuchos, né, munições aí também de manuseios aí dessas armas e aí quando, né, retirou aí essas armas da gaveta na presença da mulher, essa mulher aí foi encontrado também vários pacotes lacrados aí com cédulas de dinheiro, que de imediato foi informado também aí a vítima, né, que recolheu os pacotes de dinheiro também. Só pra gente ter uma ideia, vamos falar aqui o que foi encontrado aí, Ana. 364 munições calibre .22, 10 unidades de festins calibre .22, 20 de calibre .25, 36 de calibre .380, duas de 9mm, uma unidade de .40, 98 de .38, 22 unidades de calibre .20, de .28, de .16, totalizando, Ana, deu 568 unidades. Todo esse material relacionado foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, né, pra tomar aí as atitudes cabíveis aí com relação aí a todas essas munições e todos esses armamentos. a carabina calibre .22, né, não tava de posse do autor, viu, o registro, né, e o nome, tava no nome de outra pessoa, então ele vai ter que se explicar, viu, tava, não tava no nome dele no sistema, né, e aí o que que aconteceu? Foi pra delegacia, ficou preso aí, vai ter que se explicar aí, diante dessas armas, diante de toda essa munição aí, porque causa uma estranheza e causa um belo de um susto, né, Ana? Ou se causa um verdadeiro arsenal dentro de casa, um verdadeiro arsenal, muitas munições, muitas armas. A polícia apreendeu aí neste final de semana, nesta residência, na Avenida Antônio Trajano, aqui em Três Lagoas. Olha a quantidade, pra quem está pela TVC e pelas redes sociais, nós estamos mostrando imagens aí das apreensões, dos materiais apreendidos pela polícia neste final de semana, aqui na Avenida Antônio Trajano. E olha a quantidade de balas, de armas, revólveres que foram apreendidos aí pela polícia. O que que faz, o que que leva uma pessoa a ter todo esse arsenal dentro de casa, hein, gente? Pra que tanta arma, tanta bala assim, tanto revólver assim, tantas munições, né, pra se defender? Enfim, algo aí que realmente cabe à polícia continuar investigando esta situação, porque é um verdadeiro arsenal que foi encontrado dentro de uma residência neste final de semana aqui em Três Lagoas. E tudo isso por conta de briga de marido e mulher, hein, Albert? É, a briga de marido e mulher acabou resultando aí em toda essa apreensão, né? Ela, com medo, acabou chamando a polícia e falando pra polícia, ó, seguinte, meu companheiro aqui, ó, tem tudo isso aqui de armas, de munições aí, eu estou com medo. E outro detalhe, né, Ana, a gente até que falou sobre isso nos últimos dias, né, quando o agressor, ele tem o porte registrado, né, de arma, de repente ele tem o porte, né, ele tem o registro de usar o armamento, se de repente ele se enquadra na lei Maria da Penha, a autoridade de plantão pode tirar esse registro, viu? E foi o que ela, né, deve ter tomado conhecimento aí, né, procurou as autoridades. Portanto, esse homem, com certeza, deve ficar sem o registro desse armamento aí, sem a autorização desse armamento, Ana. É, pois é, né, a gente sabe da importância, muitas vezes, de se ter uma arma pra se defender, dentro de casa, desde que tenha o porte, né, a posse aí pra você andar com essa arma, pra você poder manusear. É, tem que ter todo um cuidado, né, gente, porque a gente sabe que arma na mão de qualquer um é um perigo, e agora cabe à polícia continuar investigando aí essas apreensões. Mas, Albert, esta não foi a única ocorrência, não. A gente fala agora também, infelizmente, de mais um acidente registrado na BR-262 aqui em Mato Grosso do Sul. Pois é, Ana, também um acidente que chamou muita atenção registrado na tarde de ontem em Ribas do Rio Pardo. Acidente na BR-262, infelizmente, a rodovia da morte, viu? De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que atendeu essa ocorrência, esse acidente aconteceu próximo ao quilômetro 191, sentido Água Clara, por volta da 1h51min, né, da tarde, o motorista da carreta informou aí ao Corpo de Bombeiros que o carro de passeio, esse carro que a gente tá vendo nas imagens aí, uma Lancer, né, de cor branca, ocupado aí por 5 pessoas. Tinha 5 pessoas dentro desse veículo. E olha só, Ana, tinha uma gestante e um bebê de colo e mais 3 pessoas. Segundo informações, o pneu desse carro acabou estourando, o pneu traseiro, né, acabou colidindo com as duas composições aí da carreta. As vítimas foram socorridas, conscientes e orientadas e foram encaminhadas aí pro hospital municipal. Portanto, um tremendo de um susto aí na BR-262, na rodovia da morte, né, o pessoal foi socorrido, graças a Deus, nenhuma morte. Mas o fato, né, Ana, que tá todo mundo com medo, né, todo mundo tá com medo de andar, de trafegar por essa rodovia, porque é todo dia, é um dia sim, um dia não. A gente vem falando de acidentes, as pessoas, né, todos os veículos de comunicação vêm noticiando aí sempre acidentes na BR-262. Então, é preocupante essa situação da BR, viu?